Música Música Oh, yeah Bom monte de chão, se põe esse Miguel Bom monte de chão, se põe quem vê Supõe que já me enviou No Conselho, o que você está tentando? Aitis que nasceu para o Vloppe ou Talvez das gândeiras para calificar? Não há de atencionado, não vai ser feito mal Nemos que nos atrasPS avançarem Não há nenhuma situação que está agora Não vamos nos atrasar, não vamos nos proteger E a uma manhã, uma manhã, uma manhã, não vamos nos atrasar A Viratividade que o nosso companheiro Não vai ser forte No mundo que diz o seu beijão Se o que está brilheiro, no seu beijão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.